Olá galera do programa POP, Soraya Castelo Branco, cantora, mas hoje atacando de repórter e de tiete também, que a meu lado está o grande músico, cantor, compositor, Sérgio Brito, a gente vai bater um papo legal com ele. Já começando com o nosso Torquato Neto, que você musicou e gravou com os Titãs, dois poemas do grande Torquato Neto, e a gente quer saber até onde foi, até onde ele influenciou, né? Eu acho que o Torquato é um cara genial, um cara que tinha uma diversidade, que era jornalista, escritor, poeta, fazia canções, fez filmes, escrevia roteiro para peças, era um cara vulcão, muita criatividade, é um dos arquitetos do tropicalismo, né? Eu acho que todo mundo conhece, e eu conheci ele primeiramente por causa das canções, das parcerias com o Gil, com o Caetano e tudo mais. E eu musiquei esse poema dele no final, no começo da década de 80, eu acho que quando saiu a primeira edição daquele livro do Últimos Dias de Palpéria, que é uma compilação de vários textos dele, feita pelo Valir Salomão, eu comprei aquele livro assim que saiu, e fiz esse poema muito rapidamente, musiquei muito rapidamente, porque eu acho que ele escrevia muito musicalmente, então acho que a música já estava um pouco sugerida ali. Obrigado. Obrigado.